Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Mata Fulmingas com mais um vídeo pra vocês E hoje estamos aqui com a primeira Fast Cam Eu desliguei a luz, eu apaguei a luz Porque tava dando muito reflexo da luz na câmera Aí não ia ficar muito bom Mas vamos direto pro assunto, né? Agora que eu tô vendo aqui, eu só posso gravar 5 minutos pela Fast Cam Então vamos ser rápidos Eu venho aqui falar sobre o bug do GP Por que que teve esse bug do GP? Pelo que eu andei precisando Foi porque a level up, ela deu uma falha Ela tirou o preço, deu uma falha Então foi esse o bug, uma falha E como que funcionava o bug do Mata Fulmingas? Se eu comprava essa Tango aqui que vocês estão vendo na tela Se eu comprava ela pro GP permanente Ela estava à venda, se eu não me engano, por 121k Aí você vinha aqui, ó, no meu personagem Aí você vinha em venda e saque Aí você procurava a Tango aqui e vendia ela por 151k Aqui, ó, como vocês podem ver Vende ela por 151k Ou seja, você comprava por 120k e vendia por 151k Por isso e por esse motivo, eu curava bastante Então era esse o bug de GP Pelo que eu andei pesquisando Não deu ban pra ninguém E nem tirou o GP Eu vou estar deixando um print aí em algum lugar da tela Pra vocês verem aí que o cara mandou um tic-tic pra level up Pra ver se ia dar alguma coisa Mas acabou que não deu nada Ou seja, quem vendeu esse bug, além de ser saturado Não levou ban nem nada Pelo que eu fiquei sabendo, pela última vez Deu ban sim E várias pessoas perderam o GP que tinha Eu vou até mostrar meus GP pra vocês aqui, ó Eu tenho 975 GP Que eu já tinha no caso, né Mas aí eu não quis fazer esse ban não Até porque eu não vi, assim, necessidade Até porque eu já tenho bastante GP Eu não preciso Eu ia correr um risco de tomar um ban Por uma coisa, assim, que não compensa esse carro Porque eu tenho, assim, não me exibindo Mas eu tenho, no caso, o GP é bom pra alugar algumas coisas, né Assim, não é lá, grandes coisas Mas dá pra alugar bastante Então pra quem tava com dúvida aí Do que é o bug do GP O que que é isso Onde que tava rolando isso Então é isso Você ia lá na loja, comprava um tango Por 120 mil E depois você vendia ela por 160 mil Aí você ia repetindo isso, repetindo isso E você foi futurado Pra quem aí tá com medo de tomar ban Porque fez isso Eu li um ticite aí da Level Amp E ela falou que não vai tirar a GP de ninguém E muito menos da ban Então vocês feios aí, né Saiu no lucro Tendo fez como eu Perdeu, né Agora não dá pra fazer mais Só no próximo erro de atualização E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeo com o Facecam Deixa aí nos comentários Foi um vídeo rápido Mas é pra isso, né Se vocês quiserem De eu falando mais vídeos sobre bang Podem deixar no comentário também Então eu espero que vocês tenham gostado E valeu! E valeu!